Já vou olhar logo esse ego pra você ver, só que não sei o melhor do Brasil Mas eu sou melhor do que você O que é que eu falo é se eu te falar, tu vai em casa, a bucha é 500 dias de magua Vai chegar na hora de me ganhar Você é melhor do que eu, galera Mas já não sou eu, só eu vou botar a batalha que você tem Cadê que você trabalha na rua? O que você faz até hoje? O que você tem, galera? Coloca aqui, seu futebol Quanto mais será que você vai ganhar? Mesmo com o tempo fechado, com os prédios na frente O sol vai estar lá Mesmo com guerras, com perdas Tão olho pro topo, o bloco vai estar lá A dinastia continua Ué, cara, tu não tem pai mesmo não? Que história de pai? Seu pai foi comprar cigarro, nunca mais voltou Foi isso, isso começou no mutuá Eu tenho pai, sim A pessoa não mora comigo, mas eu tenho pai Começou no mutuá, tava eu, Johnny, Doug Rimando assim, dizia Aí chegou um amigo meu de infância Moisés E falou assim, na rimar Pelo menos eu tenho pai De porque ele sabia que eu tinha pai Mas falou, zoando Aí Johnny meio que absorveu aquela mentira Assim, ó Eu usarei isso pra sempre E toda batalha, tudo Ele falou, você não tem pai Você não tem pai E aí todo mundo foi caindo nisso E todo mundo acha que eu não tenho pai E é verdade Bizarro E falar aí, bizarro, cara É, sobre o seu cabelo, cara Por que você não deixa ninguém botar mal no seu cabelo? Bizarro Já vi aquele episódio do Michael Kaio Que ele tá deixando o cabelo crescer Ele, muá, não toca Cara, eu sou mais ou menos assim Eu tô deixando o meu cabelo crescer Fortunadamente eu não sei o que eu vou fazer Eu pretendo fazer dread E todo mundo insiste em tirar o meu boné Todo mundo já viu meu cabelo, tipo Quatrocentos e quarenta e sete vezes Sério, eu conto Mas o cabelo é lindo, cara Eu contei E todo mundo insiste Insiste em querer tirar o meu boné Pra mostrar de novo, entendeu? E tu fica puto com isso? Eu já ficava puto, sabe? Eu já não Eu já não ligo, não E, cara O que que você tem em questão de batalha? É, acontece muita polêmica A batalha é tipo um ringue, tá ligado? E muitas coisas acontecem As pessoas comentam muito na internet Você tem mais nos últimos dias É, na tua opinião, cara A batalha vale tudo O que que pra você é falta de respeito O que que não é falta de respeito É, em alguns locais Em algumas situações Existe regra Em outros locais existe No Rio de Janeiro Existe uma regra de convívio Informal O que acontece Você poderia falar um pouco mais Que vale tudo Vale tudo Pra ganhar uma batalha Sobre esse tema Eu Depois de um pouco De acompanhar o gueto E vim em São Parti procurando mais batalhas Do Rio de Janeiro As das antigas E era uma parada Totalmente agressiva Assim Daqui a própria Tem uma do Do Dropee E Lepo Que rolou porrada Descaralho Que foi a maior falta de respeito Assim Eu não Não levo como falta de respeito Até a batalha de sangue E tal E Pra mim vale tudo Mas Não levar pro coração Vale mais pela diversão E se for batalha de opressão Se matem ali Mas não levar nada pro coração O Doug pegou a referência Mas A única coisa que eu acho Falta de respeito Muita falta de respeito Assim numa batalha É você tá do lado Da sua namorada Ou de alguém da sua família Que foi te assistir E a pessoa na batalha Atacar essa pessoa Entende? Eu acho que isso é uma falta de respeito Você teve uma situação dessa Com o Brahim Eu fiquei puto Samurai vai se perder Esse dia eu fiquei puto mesmo Fiquei puto Puto E cara Uma coisa que o Nego reparou Já Acho que pelo menos eu já reparei Que quando você fica puto Em batalha Você incorpora Antigamente você ficava puto E ficava vermelho Agora você tá disfarçando isso É Isso é tipo o que? Uma energia sua? Ou você Você tá com vontade de bater Você sentiu de vontade de bater Em alguém na rima? Não É porque Nem com o Brahim Naquela hora ali Você sentiu vontade De dar um pescoção nele Não Porque eu sou ruim Em porrada Eu sou muito bosta Assim Eu nunca Nunca caí na porrada Eu sei que se eu cair na porrada Eu vou apoiar Então eu nunca quis bater em ninguém Eu sou um cara da paz Eu falo que eu odeio violência Assim Já pensei em matar mil pessoas Mas eu odeio violência Porque eu não sei brigar Mas se fosse bom de briga Você mataria Eu ia ser porradeiro pra caralho E ia bater todo mundo na batalha Mas como eu não sei porrar Eu não quero bater em ninguém não E sobre esse negócio de ficar vermelho A verdade é que eu sou um chunin Do Chakra do Fogo Vamos A verdade é que eu sempre Se eu começava a rir Eu ficava muito vermelho Se eu chorava Eu ficava muito vermelho Se eu gritava Eu ficava muito vermelho Tudo eu ficava vermelho Aí quando eu começava a rir Começava a ficar vermelhão Vermelhão Mas isso é controlável Depois de um tempo Você consegue administrar mais E batalhando Além da vergonha Da pressão De estar batalhando Eu estava gritando também Então eu não conseguia ficar vermelho Hoje eu não me esforço Tanto no grito E fico mais à vontade Batalhando Hoje tu acha que está na melhor fase do seu Eu queria que você falasse sobre esse projeto de banda E englobar-se no final Que você entrou essa semana agora Para a TDL Depois desse problema tudo Você entrou Eu queria que você falasse Se vai continuar a banda Os dois Quais os projetos E o que as pessoas podem esperar Do que luxa esse ano E o lado musical Não só em batalha Eu pretendo ainda O lado da banda São Paulo Foi uma galera que eu conheci Que a gente se reuniu no estúdio lá E fizemos um som Apresentei uma litra Ficou maneiro Eles puxaram lá E não sei qual vai ser ainda Ainda não tenho certeza Porque quem está contigo Essa ideia é o Romário É, o Romário E eu estou meio Eu estou meio voando ainda Nesse tempo Nessa parada de banda Já estive mais em cima e tal Mas hoje eu estou E sobre entrar na TDL Depois daquele apocalipse assim Sabe, que ocorreu De MCs parando De outro sair Pá Eu, o Doug Eu e o Doug conversamos Ele falou que ia encaixar bem Nos refrões Na parte da zoeira Que a gente quer puxar isso para a TDL TDL zoeirona Que falta isso também E aí a gente Eu falei Pô, por que não, sabe Eu gosto dos moleques E a gente se dá super bem Acho que daria certo Aí a gente resolveu Não foi uma E tem gente que está pensando Que foi uma substituição Mas não foi Não entrei Porque Johnny saiu Quero deixar claro isso Eu mesmo já falei Em bastidores Para os moleques Que eles deveriam ter formado Um TDL clã E eu botei a pilha Um tempo atrás Para chamar você E o Fael já Tipo, antes do Fael Está na Reset Já cheguei a comentar Que eu acho que também Vocês têm a característica Vocês se encaixam bem Assim, em relação Eu acho super bacana Assim, cara E pretende lançar música Esse solo também? Você tem os projetos solo Seu? Não solo O único solo Que eu tenho é o Mendesan E eu pretendo lançar ele sim Mas talvez antes Eu lance uns projetos Que eu estou junto Com um amigo meu Ian Veras Que a gente tem duas músicas Juntas para finalizar aí E a gente pretende Lançar ela também Eu vou falar uma coisa Ele vai ter que falar A primeira coisa que ele pensa Vamos ver como que é A Mente dos Filhos da Puta Você é psicopata Sou psicopata Filme Eu sou a lenda Seriado Os Simpsons Ator Leonardo DiCaprio MC Emicida Batalha Sangue Programa em televisão Não vejo Livro Eu sou a lenda também Pela saco do caralho É brabo, mano Não, então vamos dar Asas Asas É uma série de fada Brabona Estou em terceiro livro já Ficção Não faço ideia Eu sou a lenda também Jogo Jogo, LOL Panheteiro Panheteiro o caralho, rapaz Ló é viado Não bate-pita Meu Facebook é Daniel Knust Snapchat Eu não mexo muito Eu não mexo muito em rede social, não É só Facebook e LOL mesmo Se quiser me adicionar no LOL Ou futuramente pode ter minha conta lá Pra nós jogar O que é o melhor Irrerão O melhor Claro Você tem que ser Pegar Você tem que ser Ainda bem Eu posso Quer Eu sou eu Eu sì Ainda bem Eu vou Acreditar